Então, Nara, tamo aqui no jogo de tumor, e bora lá, né, moço? Bora lá, Mike, seu azul escuro, eu vou te roubar esse cara aqui do... Meu Deus! Já caiu. Rapaz, eu vou pegar ele, moço, vou pegar ele. Vai atrás dele, Mike, vai atrás dele. Tá vendo, tá vendo? Meu Deus! Socorro! Nossa, vai aqui, nossa, nossa! Vou te roubar esse homem. Levanta. Só um pedaço de caixa ficou nele ali. Caraca! Nossa, deu um em mim. Meu Deus! É melhor que o Mercenário. Melhor que o Mercenário 3. Peraí, vou dar uma na cara dele. Nossa! Nossa, já subiu dando soca, hein? Subiu esmurrando sua cara. Levanta, Mike, levanta! 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 O objetivo é meio que derrubar esse homem da pista, meu Deus. Peraí, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Vou ficar no... Mike, eu... Ai, meu Deus. Mike, espera, ó. Espera ele atacar e desvia pro lado. Meu Deus, esse homem tá me chamando. Peraí, Mike, a estratégia do Soccer Physics. Não faz nada. Fazer nada, galera. Eu tô imóvel. Ó, imóvel. Não se mexe. Você vai vir até mim. Meu Deus, pega aqui, vai te pensar na caixa. Júlias! Mike, eu acho que você deve fazer... Sabe que você tá... Nossa! Eu acho que eu dei de novo. Tem um espasmo ali. Vou reiniciar e vamos ver o que vai acontecer agora. Bora, bora. Uhra! Meu Deus! Caraca! Nossa, ele caiu de muito hoje. Olha, eu caí no moço. Espera, eu tenho um plano agora. Eu tenho um plano. Você parou aí, mas ele esmorrou lá abaixo, hein? Vamos lá, continuando. Saca que eu tô no plano. Vou fazer nada. Uh, João, Mike. Depois vai pra outro mapa. Então vai. Vamos lá. Ó, galera. Segura no plano. Vou dar uma voadora nele, ó. Jú! Meu Deus! Ele caiu ainda. Ele não caiu. Nossa, chambrou na coisa. Então, galera, vamos pra mais um mapa. E vamos ver se eu vou dar um socão nesse homem. Bora. E vamos lá, moço. Esse mapa aqui é o Raifal. Onde... Meu Deus. Bora, Mike. Tô torcendo pra você. Tô torcendo pro inimigo, na verdade. Vai, inimigo. Vai, inimigo. Meu Deus! Ele caiu também, Mike. Ele caiu também. Meu Deus! Caraca! Levanta, eu tô vivo ainda. Nossa, ele arrumou o braço ali. O cara caiu na perobeira. Nem o cara caiu na perobeira. Deu pra ele, Mike. Deu pra ele. Vou te roubar, vou te roubar. Ele tá distraindo, Peck. Ele tá distraindo pelo horizonte. Ele tá achando que além do horizonte, existe um lugar. Meu Deus. Não existe nada, homem. Eu vou pegar esse cara agora, Peck. Meu Deus, o que ele tá fazendo comigo? Vai, vai, vai. Levanta! Vai, moço. Levanta, o cara levanta. Ele levantou. Levantou? Levantou, moço. Levantou, levantou. Vou mostrar pra você como é que faz. Jura! Meu Deus. Meu Deus. Mas como você vai derrubar ele do lado, é, é, tipo, derrubar sendo que tem essa coisa no meu canto? Não, acho que tem como. Então vamos reiniciar aqui. Bora lá. Vamos lá, vamos. Tem que derrubar ele antes. Eu acho que é aí que você tem que derrubar ele. Vai, Mike. Boa, boa. Vai, vai. Boa sorte. Nossa, porque ele é muito forte. Segura, Mike. Segura, Mike. Meu Deus. Eu caí. Maldito. Eu morri. Cara, aqui ele ficou, hein. Peraí, vamos fazer o que vai ficar mais desafiador ainda. Vamos colocar, galera, com três computadores. Meu Deus. Esse negócio é meio difícil. Aí foi. Aê. Vai, vamos lá. Vamos lá. Agora é muita gente, hein. Vamos lá. Bora, vai, vai. Tô pronto. Peraí, vou ficar quietinho. Ô, o verdinho vai ganhar. O verdinho vai ganhar. Meu Deus, caiu todo mundo. Socorro. Caraca. Ó o verdinho, ó o verdinho. Eu caí de novo, ó, filho. Que droga, galera. Você tá tudo ali, verdinho? Peraí, você tá tudo ali, verdinho. É a minha cor agora? Vou torcer marrom. Ó, vou dar um pulão. Nossa, você deu um avalador, eu caio já. Segura, Mike. Meu Deus, você foi onde caiu, moço. Pelo menos eu tô vivo. Ninguém caiu, só você e o cinzão. O verdinho vai cair agora, ó. Hã? Ó, os outros caindo ali. Ó, os outros caíam, Mike. Caiu, caiu, caiu. Nossa. Nossa, o cara se morreu ali, hein. Levanta. E o outro, não tinha o marrom? Olha o marrom ali, ó. Meu braço ficou preso naquele pedaço de pilar. Tira o braço daí, homem. Levanta. Ele tirou boa, boa. Ó, escolher a bunda lá e ficar parada. Ah, meu Deus. Cara, vamos morrer, sério. Você viu ali? Eu vi. Você viu? Alienígena voou do nada um bloco de madeira. Vou porrar todo mundo, porrar todo mundo. Porrar todo mundo. Porrar todo mundo! Meu Deus. O cinza caiu. Tô vivo, Peck. Tô vivo. Nossa. Caraca, não quebrou o segundo andar? Caraca, que sorte. O verde. O verde. O marrom tá de quatro. Ô, marrom. Levanta. E aqui quebra também. Vou tentar quebrar esse negócio aqui. Meu Deus. O verde. O verde. O verde. O verde. Toma cuidado, hein. Olha o cinzão ali, ó. Perdeu o controle. Meu Deus. O cinzão. O verde tá saindo. O verde tá saindo essa bagunça. Rapaz, meio que não vai ter, não. Vou ter que iniciar. Não, 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 não. Quero ver onde vai dar. Quero ver onde vai dar. Vou pro lado aqui. Meu Deus, eu voltei pra trás. Boa, Mike. Boa, continua. O branco caiu. Nossa, branco. Boa, eu. Caraca, galera. Foi muito longe. Nossa, Mike. E agora? Só com vocês três. Você consegue se ver? Não consigo, não. Tem que iniciar, Mike. Eu fiquei preso. Agora a minha estratégia, agora, galera, vai ser doido. Ô, doido. Meu Deus, fui doido até demais. Meu Deus, Mike. Caraca. Já caiu, oi. Essa estratégia vai doido? Agora eu vou ganhar. Vai doido. Não, pera. Fica paradinho. Fica paradinho. Fica paradinho. Nossa, Mike, sério. Você se empurrou ali. Já se resolveu. Vou empurrar esse aqui, verdão. Vai, vai. Empurra, empurra. Sai, sai. Caiu todo mundo. Sou eu que não caí. Agora eu vou cair, galera. Agora é minha deixa. Valeu, moço. Vou cair. Cai. Nossa. Nossa, quase em cima do marrom. Sim. Caraca. Mike, vai pra última, eu acho que deve mudar de mapa. Vou mudar de mapa. Vou pegar esse mapa aqui já. Moço, aprende, ó. Tchum. Cara, é bom, não. Você tá de brincadeira. Cara, é uma falência. Então, moço. Uai. Então, cheira minha bunda. Cheira minha bunda, não. Meu Deus. Esse homem vai cheirar sua bunda, never. Pula. Que rapaz. Vinga, Mike. Vai, se vinga. Nossa, o cara deu uma pelicelinha ali. Nossa senhora, o que é isso? Meu Deus. Qual é pra sentar, Pek? Olha o verde, olha o verde, olha o verde. Vejo, vai embora, verde. Vou sentar, não. Nossa, Mike, levanta, levanta. Levanta, levantou, levantou. Boa, boa, boa. Vou dar uma nesse marrom agora. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Cheira minha bunda, não. Nossa, meu Deus. Onde você tá agora? Ele cheira, vô. Sai daqui. Meu Deus. É muito bom esse jogo. Esse é o jogo mais bom do Brasil. Esse é o melhor jogo do planeta Terra. O Brasil, como se fosse um brasileiro que fez esse jogo. Rapaz, peraí, eu tenho essa telha. Você viu que só a textura do marrom que é diferente? Ele meio que não tem essas listras. Ele meio que formado de, sei lá, de cocô. De bosta? É, de bosta. Vai, Mike, toma cuidado. Me deu a pulsa da águia ali, deu a pulsa da águia. Pra que vocês saem ali? Não sei. Vou pegar esse branquinho aqui agora nesse canto aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Peguei ele aqui. Peraí, vou voltar agora. Meio que todo mundo travou. Agora é o meu plano, moço. É dar uma na cara nesse branquinho. Vai, 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 vai. Nossa, ele caiu. Quebrambada, chabrambada, chabrambada. Nossa, galera, o que é isso? Não sei o que tá acontecendo direito, moço. Tá uma zona. Tá uma loucura. Ih, rapaz. Ih, o... O mano, o mano, o mano, o mano. Nossa, o cara sentou ali em mim, ó. Levanta daí. Ele só vai sentar de mim novo. Vou dar uma na cara dele. Olha o verde. Caraca. O verde é louco, o verde é louco. Você travou. Agora eu não consigo sair de lá, moço. E agora? Agora que sim. Aí eu não sei. Olha lá, não tira. Sai, tira essa mão daí. Sentar em mim, sentar em mim. Vou resetar. Nossa, o pau explodiu ali. Eu resetei. Vai, Miguel. O último, Miguel. É, isso aqui é pra acabar, ó. Esse cachorro me abunda por tempo demais. Nossa. Caraca, eu pulei de novo. Pulei de novo, fake. Engastar eu, mano. Entrelaçando com os dois amores. Meu Deus. Levanta, mais. Levanta. Levanta. Tá levantando, tá levantando, tá levantando. Nossa, puxou a minha perna. Ui, essa sandra. Ui, essa sandra. Peraí, essa sandra. Vou enganar essa sandra. Vem atrás de mim, sandra. Vou derrubar ele. Quando ele chegar, você pula pro lado. Vou ficar bem na pontinha. Pra onde ele tá indo? Ele vai seguir você. Ele vai vir atrás de você. Fica tranquilo. Tá querendo virar. É o plano, é o plano. Vai funcionar. Moço, eu vou cair. Meu Deus. Pendeu pro lado e foi. Mas eu acho que já deu tempo, né, Moço? Já deu tempo, galera. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito, se inscreve também. O canal é bom. É bom. E se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, é só dizer aqui nos comentários do vídeo. E o do outro jogo, ou se você quiser comprar, tá na descrição do vídeo também. Essa é uma playlist dos melhores vídeos do canal, que pega todos esses vídeos legais que a gente tá gravando ultimamente. Sim, o nome do jogo é Sumotori, pra falar pra vocês. Então é isso, galera. Até mais e falow! Falow! Falow!